Meus amigos, cordialmente, bom dia, boa noite, boa tarde, nós estamos de volta, passei alguns dias aí, você está nessa querida emissora de televisão de todo o Brasil, um abraço muito grande, vamos falar hoje, é claro que o povo está nunca apaixonado por política, a política é partidária, a política é... pergunto a mim em todo instante, Chico Cardoso, o presidente da república está bem ou está mal? Aí o povo está doido para saber, eu acho o seguinte, o presidente da república está cobrindo o povo do PT de uma maneira geral, por quê? Como? O PT não diz nada, está diminuindo, está prejudicando a vida do grande chefe Lula e o presidente da república, ganhando as coisas que que bem entender no congresso nacional. Aliás, se você perguntar qual é a maior, onde é que está a maior corrupção? No palácio do presidente da república ou no congresso nacional? Vige, mãe de Deus, ninguém sabe de maneira nenhuma. Mas vamos falar das coisas que tem pelo sertão paraibano? O ex-governador Ricardo Coutinho da Paraíba já está praticamente lançado, organizado para prefeito de João Pessoa. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, Ricardo Coutinho, candidato a prefeito da capital paraibana, ele deve tirar quase todos os votos. E a presidência da república, vão fazer o que aí? Vão fazer com que ele não possa? Eu não acredito coisa nenhuma. Eu acredito que ele será candidato e vai ser o grande vencedor. Vamos falar de político, o povo quer político. José Maranhão, o senador José Maranhão. José Maranhão está querendo ser candidato à reeleição ou outra coisa. José, meu grande José, meu amigo José, você já foi tudo nessa vida, deputado estadual, governador, tudo você, o que você quer mais? Quando encerrar esse mandato aí, vá dizer a Jesus, Jesus, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Não vai inventar uma campanha eleitoral para depois perder e no final das contas foi o grande derrotado na última hora. Deixa de ser beijo, tu não precisa mais disso, não. E o Gadelismo e Sousa está com os tempos contados. O Gadelismo e Sousa está em uma situação dificílima, não tem mais o que fazer, só perder a eleição. Agora existe uma divisão profunda no Gadelismo e Sousa. O grande chefe, que é o ex-prefeito lá de Sousa, está um pouco afastado dele. Olha aí o negócio. E o Wilson Santiago, mais o Wilson, mais o velho Santiago, o filho dele. É uma campanha louca de cada uma, comprando votos, comprando tudo. A campanha do próximo ano vai ser totalmente diferente dessa que estamos vivendo. Bota isso na cabeça. O povo não está louco, não. O povo quer dinheiro e nada mais. As oligarquias estão praticamente derrubadas. Aliás, as oligarquias paraibanas, eu estou falando das oligarquias paraibanas, elas já não estão ganhando muita coisa mais não. As cancelas estão se abrindo e as derrotas estão aparecendo. Cadê de sério que não tinha eleição no próximo ano? E que o povo estava de fé na mão. Que conversa essa? Não vai haver eleição coisa nenhuma. Vai todo mundo votar nos seus candidatos e o voto de general se preparando para ganhar. São João do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. O Marcos Filho, que é o vice-prefeito, vai ser candidato para valer essa história do prefeito de Sousa e do prefeito de Calhazeira. Aliás, vou falar em prefeito de Sousa. Eu ia falar nisso, mas o prefeito de Calhazeira é preciso ter cuidado. E muito cuidado, porque senão vai entupir buracos por aí de terra, viu? Está entendendo? Isso é, era corrupção, mas não tem mais não. Que a corrupção não dá tempo todo ano, não. Então, essa desse ano agora foi escandalosa demais. Meu Deus do céu. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para saudar o Lito, o grande líder político lá da Pedra Redonda. Um abraço para você aí. Não votem, Zé Odemir. De jeito nenhum, ontem eu estive com ele. Não deixa não, José. Ei, José. E Marcos dos Girimuns esteve hoje comigo. Ele é o vice lá, coisa e tal. Mas, menino, você começa a ouvir. A situação está ficando tão difícil. Se prepare para não fazer besteira. O Fábio Tayroni. O Fábio Tayroni, meu amigo, foi meu aluno no Colégio Estadual. Tenha cuidado. Faça com cuidado, porque senão pode se reunir um grande grupo político aí para fazer com que evite o tri. trinta, entende? Está entendendo? José Odemir tem que apoiar o candidato a prefeito de Ayrton Pires. Sabe por quê? Porque se ele não apoiar, nunca mais ele vê não a eleição, rapaz. Não é assim pisando nas pessoas que faz, não. Está entendendo? E o Régis Moura. Tem um Régis Moura. Lá em São João do Rio do Peixe. O homem tem tanto dinheiro na vida. Tem tanto dinheiro na vida que tem cabo aí que está com um monte de dinheiro pendurado no bolso, nas paredes, tudo que é canto. É que ele que está dizendo. Tenham cuidado, que o homem tem dinheiro demais. Agora o voto não tem de maneira nenhuma. Marcos Gadeira. encerrou a vida política dele. Não tem de maneira nenhuma. Está entendendo? E estamos conversando hoje à noite no programa o Caldeirão Político. Aliás, o Caldeirão Político hoje vai ser para rachar. Sabe como é? Para rachar de verdade. E Carlos Antônio, o ex-prefeito de Carrezeira, está com o filho dele para cima e para baixo. E dizem que o menino está pronto para ganhar a eleição. José, tenha cuidado, viu? Que Marcos do Girimão já está aí. E hoje à noite nós estará no programa o Caldeirão Político. Aliás, eu quero dizer a vocês que eu saí por alguns dias. Foi uma questão de tratamento médico. Não estou doente muito, não. De maneira nenhuma. Mas a partir de amanhã já está tudo pronto e arriado. E para rasgar, para hoje e amanhã, amanhã não. É hoje à noite. a partir das seis e meia da noite do professor José Antônio Caldeirão Político. Hoje vai ser para rachar. Logo mais. Um abraço. Uau! Uau! Uau!